Olá, tudo bom? Meu nome é Guilherme Matenhauer Lopes, sou nascido em Osasco e aí desde pequenininho fui criado na praia, em São Vicente e lá foi onde eu realmente encontrei o esporte mesmo. Eu já jogava futebol, joguei em categoria de base em São Paulo, quando eu era bem criancinha mesmo e lá foi quando eu tive a minha primeira base mesmo no futebol, foi na Progresso Santista e aí desde então eu sempre joguei bola e gostava de jogar vôlei, mas eu precisava decidir qual esporte eu seguia a carreira nesse meio tempo já, fazia judô e aí tive que escolher um só, escolhi o futebol. No fim das contas, voltei para São Paulo e aí tentando categoria de base, com aquele problema de não ter um empresário ser um pouco difícil, a panela aqui de São Paulo é muito mais difícil e aí eu resolvi fazer a minha última tentativa foi aí que veio uma lesão, quebrei o tonozelo, fiquei oito meses parado, foi muito difícil, comecei a engordar, engordar muito perdi meu pai e aí cheguei a 138 quilos. Então eu de um atleta, estava já treinando com os profissionais e aí eu virei um obeso mesmo. Daí que veio, retornou o esporte na minha vida depois de muito tempo, onde eu voltei a lutar com jiu-jitsu na Academia Bonsai lá em São Paulo e aí, pesado ainda, fui para a minha primeira luta, meu adversário fez mais de 20 pontos e me finalizou em menos de 5 minutos. Me senti envergonhado, falei que eu nunca mais iria passar por isso. Treinei, 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 como conseguia, mesclando faculdade, na época eu estava fazendo faculdade de engenharia em São Bernardo e aí eu trabalhava no Jardim Europa, num consulado que eu era analista de sistemas na época e aí depois eu treinava nas horas vagas. O que aconteceu? Eu deixei de estudar para ficar treinando na faculdade, aí entrei para a equipe de jiu-jitsu da faculdade e a equipe de futebol da faculdade. E aí vieram as notas, caí na real, continuei estudando, só que aí eu falei assim, quer saber, vou largar o trabalho e vou viver de jiu-jitsu e vou estudar. Consegui não viver do jiu-jitsu, mas tinha uma renda ali bem baixinha, às vezes com campeonato, às vezes uma loja que me dava suplemento, eu ia lá e vendia e estudava. Aí foi quando eu fui desenvolvendo, desenvolvendo, fui disputar o meu primeiro mundial. O meu primeiro mundial foi para a Califórnia em 2013 e aí lá eu cheguei, entrei numa loja de suplemento e subi numa balança. A balança era toda cheia de luz e aí me chamou a atenção, eu subi na balança. Quando eu vi eu tinha que estar com 90 quilos na época, eu já tinha perdido 12 até lá. E aí eu estava com 94 e a minha pesagem era às 9 horas da manhã do dia seguinte. Aí eu pedi ajuda para um amigo e falei, pelo amor de Deus, eu preciso perder esse peso, preciso perder esse peso que eu viajei até aqui para não perder por peso. Aí eu conheci o crossfit, fiz uma aula, a aula tinha trânsito e burp, desmaiei na aula, passei mal, vomitei, aí eu fui para a sauna, voltei, fazia outro treino, aí fazia flexão na sauna e o coach me ensinou a agachar, eu agachava todo errado, ele me ensinou a agachar, eu fiquei agachando, e aí perdi os 4 quilos ali, subi para a pesagem e ainda tinha mais 500 gramas aí, mais ou menos de sobra ainda. Quanto tempo foi isso? Cara, foi umas 6 horas, 4 quilos, é, mais ou menos isso, cara. E aí passando mal, tudo mais, pesei, lutei, perdi nas oitavas, né, foi um resultado, na primeira vez que fui no Mundial, tinham 138 atletas, e eu perdi nas oitavas, ou seja, fiquei entre os 16 melhores. Que para mim era, nunca tinha ido, peguei cara que já tinha sido campeão europeu, e acabou dando certo, então me deu um ânimo. Voltei com esse ânimo e já procurando crossfit. Aí comecei a treinar crossfit lá em São Paulo, na Proteus, né, ali no Tatuapé. Era muito caro, então não conseguia, né, para a minha vida eu não conseguia manter esse parâmetro. E aí fui depois para crossfit Mogi das Cruzes. Aí lá fiquei um bom tempo, né, fui para o meu segundo Mundial em 2014, perdi nas oitavas também, mas já numa outra faixa, meu primeiro ano de faixa, então foi um excelente resultado, né. E lá eu treinei na crossfit Santa Mônica, treinei no Redondo Beach, aí eu comecei já a procurar as academias de crossfit. Ao invés de ficar passeando, fazendo compras, eu fiquei treinando crossfit. E aí a paixão veio dali. Já em 2014 eu já tinha meu boxe, então já era uma paixão diferente, né. Eu já tinha o boxe, já fui para lá com o foco não só de lutar, mas de aprimorar um pouco mais nos conhecimentos, né, fiz algumas especializações ali mesmo, né. E... E você abriu um boxe aí? Cara, eu abri um boxe porque, assim, por tudo isso que eu falei, na verdade, eu quebrei o tornozelo, os médicos falaram que eu jamais poderia praticar algum esporte de contato de novo, né, correr, porque eu triturei uma boa parte ali da tíbia. E aí deu... nove meses depois eu estava obeso, obeso mesmo, com 138 quilos, usando calça 56, depressivo, totalmente depressivo. E aí eu, depois que eu caí na real, eu pensei, pô, por que que eu não abro uma coisa que me fez tão bem, né, e eu não posso ajudar as outras pessoas? Então eu abri o primeiro boxe com o jiu-jitsu também, né. Foram as duas modalidades que me fizeram tão bem, até porque do futebol eu estava bem frustrado, assim, né, eu quebrei o tornozelo na escola, aí eu fui mandado embora, porque eu não poderia jogar na escola, e aí foi uma irresponsabilidade minha, né, e aí acabou tendo essa... essa baixa, assim, dentro de mim mesmo. Porque eu falei, ah, não, eu não quero mais jogar bola. Aí eu fiquei lutando no jiu-jitsu e o crossfit veio para complementar o jiu-jitsu e virou uma paixão. Eu falei, pô, me ajudou tanto, aí eu vou tentar ajudar as outras pessoas também, as pessoas depressivas. A princípio eu só pensava nisso, eu não pensava em lidar com atleta. Eu falei, não, aquela pessoa que está gordinha e que não se aceita, porque eu, eu estava muito gordo, muito gordo mesmo. Na época eu namorava, uma menina super bonita ainda, e eu não via o quanto eu estava gordo, porque ela não me falava, eu olhava no espelho e não me via gordo. E quando eu vi que eu estava gordo, eu fui comprar uma calça, porque a 54 já não entrava, aí eu fui comprar uma calça, e a vendedora, quando eu pedi a 54 para ela, ela falou, nossa, moço, será que você usa 56? Aí eu olhei para o espelho e falei, eu acho que eu estou meio gordo. E aí a 56 serviu como uma luva. Então eu falei, pô, realmente estou gordo, cara. 56 é muito. Hoje em dia eu uso, por exemplo, 42, 40, dependendo da... E na época eu usava 38, 40. Pô, para 56 foi um jump muito forte. Aí eu voltei a me cuidar, cara, voltei assim a treinar. Então, pô, foi o que mais valeu a pena para mim, foi poder ajudar as outras pessoas. Foi por esse motivo que eu abri a academia. E aí hoje estou ajudando até atleta, o Richard dando aula. Mas ele é um atleta TCB que hoje em dia eu não sou o coach dele. A gente treina junto, meu parceiro, ele é coach aqui. Mas a gente começou junto. Quando eu estava abrindo o box, montando os pisos com tudo fechado, por incrível que pareça, os dois coaches do box hoje, que foi o meu sonho mesmo de equipe, assim, a EMT, passaram andando, olharam no vãozinho assim, viram que estava eu e mais uma pessoa montando os pisos e eles foram parar lá e perguntar. Então, resumindo, foram os meus primeiros alunos. E hoje em dia passa também o conhecimento que a gente vai adquirindo no dia a dia para todo mundo. Inclusive para o cara que está filmando. Obrigado. Olha, três dicas. Cara, a primeira dica é ir. Independente, é se movimentar. Então, por esse exemplo. Depressivo. Eu podia estar depressivo até hoje. Gordo até hoje. Poderia estar doente. Poderia estar fazendo, dando trabalho para a minha família, por exemplo, por cuidar, por um descuido. Isso daí para mim é descuido. Eu me descuidei. Tive essa doença. Porque para mim é uma doença. Não é charminho, desculpa. Mas foi um descuido meu. Então, se mexa. Primeira dica. Mexe, acorda para a vida e vamos embora. A segunda é, cara, procurar um lugar onde tenha profissionais que vão te respeitar. Primeiro de tudo. Você tem que saber os seus limites. E os profissionais que estão ali, ele tem que respeitar totalmente o seu próprio limite e saber tirar o seu melhor. Não que você seja somente mais um ali que está pagando mensalidade. Porque se você não faz nada e você começa a se mexer, você vai perder peso. Mas pode ser que no futuro você pague um preço caro ali com lesão, com tudo isso. Então, se preocupe aonde você vai. E, cara, felicidade, eu acho. Eu acho que a próxima é felicidade. Tudo que você vai fazer, faça com felicidade. Eu, às vezes, sou taxado aqui como coach brincalhão, bobão. E que dá risada para tudo. Tem umas dancinhas meio loucas e faz na aula. Cara, mas não tem coisa melhor do que você dar risada. Eu acho que é melhor do que você fazer qualquer... Antes de qualquer atividade física, sinta-se feliz com você mesmo. Aí tudo vai fluir, tá? Então, eu acho que são as três dicas básicas aí, pelo menos as minhas. O que é crossfit para você, Guilherme? Cara, hoje é... Hoje o crossfit é... Puta, eu sou cena da minha família, cara. É forte, mas é a cena da minha família. Hoje é isso. Por um sonho, hoje eu consigo dar uma vida melhor para a minha família. Então, foi uma tacada certa que eu dei e deu certo. Valeu, Guilherme. Show. Fechou, valeu. Caraca, mano. Só pra ver o time tá em fora. Show, mano. Nossa.